Olá pessoal, meu nome é Tatiana, sou diretora de recrutamento e vendas da ILAC aqui no Brasil. A ILAC é uma escola de inglês, a gente já está há 25 anos no mercado, a gente é a maior escola de inglês do Canadá, a gente está em Toronto, em Vancouver, e desde 2014 a gente abriu uma segunda perna, que é o ILAC International College, que é o nosso Career College, que são os programas que a gente oferece técnicos profissionalizantes, que dá a oportunidade de vocês estudantes de estudarem e também trabalharem no Canadá. Então é legal que você tenha experiência profissional e também consegue se cuxar enquanto estuda no Canadá. Uma coisa super importante em relação à ILAC International College é que quando a gente inaugurou a escola, a gente não quis caracterizar os nossos programas como um programa de inglês para fins específicos, maquiadinho de curso técnico profissionalizante. Então, de fato, o aluno que vem estudar com a gente tem programas na área de negócios, são programas que puxam do estudante, dão experiência profissional remunerada no Canadá. Então, se você busca um curso reconhecido pelo governo canadense, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz dentro do ILAC International College. Dentro do ILAC International College, a gente tem três faculties, três escolas. A primeira escola é o School of Customer Service, que é a nossa escola mais antiga, a gente opera desde o início da ILAC International College. Dentro do School of Customer Service, a gente oferece o programa que chama Service Excellence for Business. E você que está pensando, Service Excellence for Business, bom, programa de excelência em serviços é um programa de hospitalidade. Não, não é um programa de hospitalidade. Ele vai muito além de um programa na área de serviços. O que o aluno aprende dentro do Service Excellence for Business? Ele é um programa de negócios com ênfase na parte de excelência em serviços. De forma geral, de uma forma resumida, é um programa de marketing de serviços. Gestão de relacionamento para negócios. Então, a gente entende dentro do programa o quanto excelência em serviços está diretamente relacionado com o marketing da empresa, a rentabilidade, performance das empresas. O interessante é que tem aplicabilidade em empresas de qualquer segmento, seja serviços ou produtos. Então, independente da tua área, você tem aplicabilidade depois quando você seguir na tua carreira profissional. A segunda escola é o School of Business. O School of Business já é uma escola um pouquinho mais puxada, o pré-quinsito dos níveis são um pouquinho mais altos, porque de fato são matérias mais avançadas. Só para vocês terem ideia, os programas dentro do School of Business, os créditos, as matérias, são espelhados nos créditos de college público de primeiro ano. Então, são programas mais puxadinhos. Dentro do School of Business, a gente oferece dois programas. O primeiro programa é o Sales and Marketing, que é um programa de vendas e marketing. E o segundo programa é o programa de Business Administration, que é um programa de administração. Ambos os programas têm a mesma duração. A gente tem um programa com modalidade de um ano e a modalidade de dois anos, com estágio obrigatório dentro da grade curricular do curso. A terceira escola é a escola mais recente, que é a escola de Healthcare Administration, que é uma escola dentro da área de saúde. E dentro dessa escola, a gente oferece o nosso programa de Healthcare Administration Diploma, que é um programa de gestão na área de saúde. O aluno, ele aprende tudo o que envolve a parte de gestão dentro de uma empresa de saúde no Canadá. Então, desde a parte de administração, financeiro, marketing, aprende um pouco do papel dos órgãos públicos dentro da indústria de saúde. Vale lembrar que o sistema de saúde no Canadá é público. Então, é muito interessante. Se você é um profissional da área de saúde, que ainda precisa dar um up no currículo, não tem tanta dificuldade financeira, é uma super oportunidade para você vir para o Canadá, estudar um programa na sua área, poder se cuchear, criar networking na área de saúde, para posteriormente seguir a sua carreira na área de saúde no Canadá. Vale lembrar que, independente do programa em qualquer uma dessas três escolas que vocês escolherem, o aluno começa o programa, já tem a permissão para trabalhar 20 horas semanais enquanto estuda, então é legal que você consegue trabalhar e se cuchar enquanto você estuda. E alguns programas oferecem o co-op, que a gente chama, que é basicamente o estágio obrigatório dentro da grade curricular do curso. O estágio é garantido, remunerado, o aluno pode trabalhar até 40 horas semanais durante o período do estágio obrigatório, e sempre vai ser um entry-level job, isto é, uma função inicial dentro da área de estudos. Então, é uma super oportunidade para vocês começarem a ter experiência profissional na área remunerada no Canadá. Então, é isso pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho como funcionam os programas da LA College. Não percam, porque logo mais a gente vai lançar vídeos mais específicos de cada escola, a gente vai entrar nos detalhes dos programas. E eu vejo vocês lá na escola. Um beijo, tchau!